Vocês estão preparados pra me ver bem bugleira? Porque eu acho que eu não tô preparada, não. Gente! Mais um domingo, então. Mais um vídeo nesse canal. Sério, tô muito certinha aqui nesse cronograma. Tô muito orgulhosa. Estou aqui nesse formato, meio assim. Por quê? Porque eu tenho que sair. O sol tá muito forte. Eu queria muito deixar gravado já pra vocês o vídeo. Pra eu fazer uma edição bem legal. Então, não deixa de se inscrever. De dar o seu like. De curtir esse vídeo. De chamar a mãe, todo mundo aí. O pai, a tia. Pra se inscrever, tá bom? Então, o que vamos aprontar hoje? Hoje eu trouxe cinco looks lá do Pinterest. Que eu me inspirei. E eu tentei a reproduzir com as roupas que eu tenho em casa. Pra todos os looks, eu vou usar a mesma saia. Porque assim, né, gente? Haja dinheiro pra gente comprar todas as peças lá da pastinha de looks. Mas a gente é criativa, né? Então, vamos lá. Me inspirei nesse look pra uma proposta bem descontraída. Coloquei essa t-shirt verde e neon e o tênis branco. Na bolsa e na tiara eu coloquei preto, né? Porque eu já tinha muita cor no look. E esse foi o resultado. Pro segundo look, eu continuei com o tênis branco. Coloquei essa blusa justinha, o coque no cabelo e o óculos como acessório. E o que realmente deixou o look mais descolado foi a jaqueta jeans. Mas se você, assim como eu, não vai conseguir ficar com ela pelos ombros, veste a jaqueta. Eu sempre dobro os punhos pra deixar ela mais estilosinha. Ou amarra na cintura. Gente, jaqueta jeans é tudo de bom, dá com tudo. Eu super recomendo você comprar uma se você não tiver. Look, eu queria algo mais romântico. Então, eu coloquei essa blusa ombro a ombro branca. Essa sandalinha de tiras. Peguei um óculos da minha mãe. Continuei com o coque. E essa bolsinha preta. Pro quarto look, a proposta já tá bem mais séria, né? Tá mais casual com essa jaquetinha de couro, uma blusa preta e a botinha de cano curto, que também é preta. Gente, esse roupeiro sem portas é da minha mãe. Mãe, obrigada por me deixar expor seu roupeiro na internet, tá? E a minha irmã também, que gravou pra mim. Coloquei a família toda pra trabalhar, né? Chegamos ao quinto e último look. Pra esse look, a proposta era bem mais chique. Bem mais culto de domingo, tá, meninas? Então, eu coloquei esse escarpão. Essa blusa de rendas. E eu peguei essa bolsinha, assim, bem chique, que minha mãe tinha. Eu achei que ficou lindo no look. E aí, eu fiz esse coque, que é a coisa mais fácil de fazer. É só prender bem baixo. E esse foi o resultado. Pra não marcar na saia que tá com a blusa por baixo, ali, eu coloco sempre por dentro da bermuda. Que aí fica bem lisinho, fica bem, bem elegante. E aí, o que você achou? Deu pra aproveitar alguma dica desse vídeo? Com as propostas, né, bem diferentes pra vários tipos de ocasiões. Por mais que a gente ache que nunca tenha roupa, sempre dá pra fazer um lookinho com algo que a gente não espera. Uma blusinha, uma saia que a gente menos espera. Dá pra sair um look aí, ó, top. Então, é isso. Não esquece de se inscrever, de curtir. Gente, até o próximo domingo. Obrigada por assistir e um beijo. Meu marido já tá me chamando porque eu sou atrasada. Mas vai sair um vídeo bem lindo, tá?